Da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da madrugada, ou pelas três horas da manhã, Jesus viu até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco, mostraram-se, prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viva a palavra de Deus. Viva! Nós estamos hoje no 19º domingo, tempo comum, da nossa igreja católica. Meus amigos, nós acabamos de ouvir o Evangelho, mas eu queria referir um pouco sobre a primeira leitura, o livro dos reis. Muitas vezes, nós ficamos preocupados, e por que não dizer, até mesmo perturbados, porque não sabemos como é que Deus vai se manifestar. Quantas vezes temos aquela tendência errada, de pensar que Deus vem na força. A força do vento, a força do fogo, a força da tempestade, e nos enganamos. Deus não vem assim. É claro que Deus vem de diversos modos. Ele vem como Ele quiser vir. A adição é dEle. Mas, como no livro dos reis, que acabamos de ouvir, o profeta Elias tem a experiência maravilhosa, sentir a presença de Deus, não na tempestade, não no fogo, mas, sobretudo, na brisa suave, no silêncio do vento, Deus chega nesse momento. Meus amigos, isso quebra em nós a ideia errónea que nós temos de nosso Deus. Ele vem no silêncio do coração, na brisa suave, Deus se manifesta. E até para ser para nós uma lição de vida, que muitas vezes nós nos apavoramos, nós gritamos, nós tomamos atitudes bastante rígidas. Não é assim. Deixemos-nos envolver pela graça de Deus. Deixemos-nos envolver por este Deus bom e misericordioso que vem na brisa suave. Nada de gritaria, nada de atitudes violentas, mas e o silêncio. Isso para nós é uma grande lição. Pensamos que Deus pode vir do terremoto, pode vir nessas grandes catástrofes que acontecem no mundo, mas Deus não se manifesta aí. Será que isso não é para nós uma lição de vida? Nós possamos, por exemplo, nos lares, lares guiados por Deus, lares em que haja aquela atitude da mansidão, da calmaria, em que todos que são família podem encontrar a Deus. Sentir a sua presença, o seu amor, a sua misericórdia, uma presença na calmaria. É bom a gente pensar nisso. Mortai-nos, Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. O Salmo nos diz isso. E é bom a gente buscar esta palavra do Salmo no nosso dia a dia. Meus amigos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, nos diz, irmãos, eu estou, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade. E ainda diz, apoiado do testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. O Espírito Santo é o Espírito da verdade para nós. Vamos apoiar sempre este Espírito de Deus que nos traz a verdade, nos traz viver a verdade. mas não esqueçamos da nossa consciência. O apóstolo Paulo chama essa atenção, atenção para isso. A nossa consciência. Apoiado no Espírito Santo de Deus e apoiado na consciência. Essa consciência nossa é esta voz que está dentro de nós, sempre nos alertando para tomarmos o melhor caminho, tomarmos o caminho de Deus, o caminho da verdade, da paz, do amor, da misericórdia. E o apóstolo Paulo diz que tem uma tristeza imensa no seu coração. Além da tristeza, uma dor. Desejando até mesmo ser segregado por Cristo em favor dos irmãos da sua própria raça. Por que será essa dor? Por que será essa tristeza do apóstolo Paulo? É de ver os seus irmãos, sua comunidade buscando outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Tomando atitudes que não são atitudes verdadeiras seguidores. Então isso causa uma grande dor e sofrimento e tristeza ao apóstolo Paulo. Meus amigos, também hoje nós devemos também sentir essa dor e essa tristeza que nos afastamos da palavra de Deus. Muita gente não 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 consegue não consegue ler os sinais dos tempos. Mas eles estão aí. Estão aí. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, essa pandemia não se acaba onde está o nosso Deus todo poderoso que tudo pode e que não acaba essa pandemia. Onde está o nosso Deus? Quem pensa assim deveria ter que pensar o que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa consciência de cristãos seguidores de Cristo? Onde está a nossa consciência de filho e filha de Deus? Comunidade do Senhor onde está? O que fazemos? Qual tem sido a nossa atitude? É bom rever a escritura sagrada. Todos sabem que durante toda a história da salvação nos momentos mais difíceis em que o povo voltou as costas para Deus, Deus se manifestou. Vieram os maus momentos, mas toda vez que o povo arrependeu dos seus pecados e voltou-se para o coração de Deus, tudo se acalmou. Deus não castiga ninguém. Deus quer o melhor para nós. E quando acontece que o mal nos atinge, não é que Deus nos deu mal, não quer o mal para ninguém. O mal, quem quer é o ser humano. E no querer, o ser humano se coloca no caminho do mal e o mal pode atingi-lo. Vamos pensar nisso, gente. Vamos pensar no bem, vamos fazer o bem, abrir o coração para Deus, manifestar as suas maravilhas, receber com o coração aberto o perdão de Deus e cantar a sua glória, viver a sua misericórdia. Eu penso que esse tempo de pandemia é para nós um tempo muito especial que nos faz lembrar de Deus. porque não dizer nos aproxima de Deus. Meus amigos, nós estamos nesta semana, a segunda semana do mês de agosto. Esse mês é o mês das vocações. Começamos no primeiro domingo com a vocação sacerdotal. Vocês estão lembrados de que a pessoa que vem nos lembrando deste tempo vocacional, é o padroeiro dos padres, São João Maria Vianney, o padre lá na cidade da França, num povoado chamado Darcy, por isso é chamado o cura Darcy, cura de Arcy, uma cidade pequena, difícil, rebelde, o bispo daquela região, mandou tantos padres para lá, todos saíram correndo, foram todos eles colocados para fora da paróquia, não pelo bispo, mas pela própria comunidade, eram rebeldes, era uma comunidade que arredia a palavra de Deus. Aí surgiu aquele homem que estudou, terminou o curso com dificuldade, ele tinha dificuldades de compreender, era pouco letrado, mas de um coração humilde e santo. Terminado o curso, vamos ordená-lo. Ordenando o padre Vianney, o que fazer com ele? Vem a grande pergunta, o que fazer com esse padre? Para assumir uma cidade, não dá, os seus conhecimentos intelectuais não não credenciam para uma tarefa tão difícil. Parei para o interior, a sua saúde é frágil demais. Muita gente saiu do seminário para se tratar, era muito doente. Aí o que fazer? Aí surgiu a história dessa cidade que não aceitava nenhum padre, não passava nem seis meses. Vamos mandá-lo para lá? Como ele dizia assim, não dá para nada, vamos mandar para lá. Se não der certo, também não tem nada. Minha gente, vocês sabem o que aconteceu. Aquele padre, aparentemente frágil, sem condições, transformou aquela cidade. Ele começou com Nossa Senhora, rezando o texto de casa em casa. Vocês sabem que Nossa Senhora é realmente a grande protetora dos padres. Levava o povo para a igreja para rezar o Santo Terço e depois terminava com a missa. Foi crescendo a participação do povo. Logo, logo, aquela pequena igreja de Ars tornou-se um santuário. E muitos vieram de outros lugares, de outras cidades para rezar com o padre João Maria Vianney, o Cura Darce. Tornou-se o grande santuário. E o padre tornou-se o padroneiro de todos os padres. Ele não tinha muitos predicados. Sabe o que ele fazia? Rezava e confessava. O maior o maior vamos dizer assim, dispenseiro do perdão de Deus para o povo. todos iam lá para se confessar com o padre. Ele já muito idoso, muito velhinho, mas deixou a sua marca, deixou realmente um grande legado de santidade. João Maria Vianney, o Cura de Ars, o que curou aquela cidade, todas as cidades que lá estiverem representadas pelo povo. Foi uma benção. Quando eu leio a história desse padre, fico pensando, meu Deus, a gente não pode ficar confiado só em si mesmo. Ah, meus poderes, meus estudos, meus cursos. Não, confio plenamente em Deus. Se coloca na mão de Deus, Deus é o seu tudo. Deus, Deus, testemunho para nós, não só para nós padres, mas para os leigos que vivem a glória de Deus, a graça de Deus. Então, meus amigos, que bênção podemos realmente receber do nosso Deus, por esta misericórdia tão grande, dispensada ao cura dar-se. Mas hoje, domingo, segundo domingo, do mês de agosto, é a vocação da família, é a vocação da família. É dia dos pais. Ninguém pode falar em pais sem pensar na mãe. Ninguém pode falar em mãe sem pensar no pai. Então, dia dos pais, eu peço a você, você está com seu pai na sua casa, ora, respeite seu pai, trate-o com carinho, muito amor, seja um bom filho, dê ao seu pai, grande testemunho, dê alegria ao seu pai, você não sabe, como é triste quando o pai diz para mim, padre, meu filho, me dá grande desgosto, mas quando o pai diz, padre, você conhece meu filho, meu filho, é uma bênção de Deus para mim e para a família, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que trata seus pais com muito amor e carinho, então, isso é o que devemos fazer. essa deve ser a nossa atitude diante de nossos pais, e o desejo maior é o nosso Deus, que é o pai de todos, ele abre o coração para nós, nos dá o melhor, e se apresentam do jeito que ele quer se apresentar, para o profeta Elias, se apresentou na mansidão, no vento, ventinho maravilhoso, na brisa, ali estava Deus, e o profeta acolheu os nossos pais também assim, minha gente, que estejam também nesta mesma atitude de acolhimento, de carinho, de amor, de orientação dos filhos, olha, os pais têm uma grande missão, educar os filhos na fé, mostrar o caminho do bem para os filhos, mostrar o caminho da verdade, não só com palavra, mas com estima de vida, fica aqui a nossa orientação para todos, Deus abençoe a todos que estão conosco, na rede menor de televisão, nessa missa dominical, nesse domingo dia dos pais, segundo domingo do mês vocacional, e o meu carinho para vocês, olha, eu estou aqui super feliz, alegre que estou com vocês, há tanto tempo eu saí, porque adoeci, tive coronavírus, mas Deus quis que eu continuasse, Deus, tem muita coisa ainda para mim, a missão, e eu estou aqui, eu sou um servo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, creio em Deus Pai, todo poderoso, todo poderoso, criador, eu estou aqui, O que é isso?